Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje nós vamos estrear aqui a decoração nova da cozinha, fazendo o que? Fazendo uma jantinha maravilhosa, gente. Infelizmente nós estamos no fim do mês, né gente? Então no fim do mês não tem muita coisa assim pra gente fazer de diferente, né? Tem que esperar a compra do mês. Mas quanto não chega a compra do mês, nós vamos usar o que tem em casa, né? Então vai ser uma jantinha simples, mais uma jantinha que eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa. Eu espero que sirva de inspiração pra vocês, pra vocês fazerem um almoço gostoso, uma jantinha bem gostosa e bem simples, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa um like aqui pra mim porque me ajuda muito. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito, porque aí você vai acompanhar todos os meus vídeos e de comentar aqui embaixo no final do vídeo o que foi que você achou dessa jantinha, tá bom? Então bora lá agora fazer essa janta. Bom, gente, vou começar fazendo o que? Essa linguicinha, já lavei ela e vou colocar na airfryer, né gente? Porque na airfryer fica frita, mas parecendo assada, fica bem gostoso. Então vou colocar isso aqui na airfryer e vou começar a picar as batatinhas, porque nós vamos fazer batata frita. Aqui na panela de pressão, ó, eu coloquei pra cozinhar a beterraba. Pra fazer uma saladinha de beterraba, vou ver o que mais eu tenho ali. E o feijão já tá pronto, gente. O feijão tá na geladeira, então vou fazer só o arroz. Mas primeiro vamos colocar a linguiça ali. Prontinho, gente. Já coloquei a linguiça ali, já tá fazendo. E agora eu vou colocar o alho. Pra fazer o arroz, né gente? Fazer um arrozinho bem temperado, bem gostosinho. Porque, gente, não tem como a comida ficar ruim se a gente fizer bem temperadinho, bem gostoso, né? Então eu gosto de fazer o arroz bem temperadinho, com bastante alho, cebola, que no caso não tem hoje. Mas tem problema. Ao invés da cebola, eu vou colocar um sazum. Eu não coloco sazum todas as vezes que eu faço, tá gente? É de vez em quando. Mas como hoje não tem cebola, eu vou colocar um sazumzinho pra ficar bem temperadinho. Pronto, gente. Já coloquei o alho aqui. Agora eu vou colocar aqui na panela de arroz. Pra ir dando uma fritadinha no alho. Eu gosto de fritar um pouquinho aqui na panela de arroz. Então eu coloco aqui e ponho em cozinhar. Daí o alho vai fritando um pouquinho. E a hora que tiver frito, eu vou e coloco o arroz, tá? Então vamos agora fazer, cortar a batata. Gente, a batata é aquela coisa, né? Eu aprendi a fazer ela na airfryer pra ela ficar gostosa. O segredo pra fazer a batata na airfryer é você colocar óleo. Você corta a batata tudo em tirinhas, né? Do jeito que você quiser. Aí você põe ela numa tapoer e coloca óleo. Mexe bem pra todas as batatas ficarem com óleo, né? Só que aí é a mesma coisa, né gente? Não é uma... Não vai ser uma batata frita sem óleo, né? Então, aí ela fica bem gostosa. Só que eu ainda prefiro a batata assim, quando é natural, feita na panela normal, né gente? Com óleo. Então, hoje eu vou fazer ela na panela normal, porque se eu pôr ela na airfryer, eu também vou ter que colocar óleo, né? Pra ficar boa. Então eu prefiro fazer no óleo mesmo, no fogão. Então hoje eu vou fazer no fogão mesmo, porque também fica maravilhosa, né gente? Batata frita é vida. Então a batata frita é uma coisa simples, barata, né gente? Não, tem vezes que tá caro, né? Mas é uma coisa que se você faz uma batatinha frita, salva toda a comida, né gente? Porque batata frita é uma delícia. E com bife, então, maravilhoso. Gente, eu amo gravar vídeo assim pra vocês, de cozinhando, cozinhando e falando, limpando a casa, fazendo faxina, fazendo janta, fazendo almoço. E eu sei que também a maioria de vocês gostam, né? Então, eu quero que vocês comentem aqui embaixo pra mim, qual vídeo vocês mais gostam, depois do rotina de encomenda, né gente? Porque eu sei que vocês amam quando eu gravo rotina de encomenda. Então, qual vídeo vocês mais gostam assim, de vida, de dona de casa, que vocês mais gostam que eu gravo? Porque aí vocês comentam aqui, e eu sempre vou gravar pra vocês, gente, quando eu não tenho encomenda, porque não é sempre que eu tenho encomenda, né? E o canal também aí fica bem variado, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam assim, dessa vida, de dona de casa, sabe? Igual aquele vídeo que eu postei aquela vez, indo pescar, pegando peixe, fazendo. Então, comentem aqui quais os vídeos assim, diferentes que vocês gostam, tá? E também vídeos sentada, sabe? Que eu gravo sentada, que eu não... Que não é vlog, né? Qual tema vocês mais gostam? E é isso, vamos lá continuar cortando essas batatinhas aqui. Essas batatas estão bem grandes, então acho que eu vou fazer só três mesmo. Só não, né gente? É muito, mas sério, se deixar eu como as dez. Eu amo batata frita, amo. Gente, as beterrabinhas já estão cozidas, vamos lá fazer uma saladinha deliciosa, né? Gente, uma dica que eu dou pra vocês, se vocês não forem comer todas as beterrabas, vai ser uma salada fácil, né? Se você pegar ela, cozinhar e guardar num potinho assim, ó, bem tampadinho, ela vai ficar na geladeira, gente. Não por muito tempo, porque você vai comer, né? Só que é algo que você pode cozinhar e deixar ali pra hora que você quer, você vai ter uma saladinha, tá? Eu sempre que compro beterrabas, eu cozinho todas de uma vez e deixo na geladeira, porque aí eu vou comendo conforme as refeições, né? Cada refeição eu faço uma quantidade que eu vou comer. Dessa vez eu comprei só três, né? Na compra ainda. Eu acho que na verdade essas beterrabas são da compra. Minha geladeira, ela conserva muito bem, gente. Então, eu comprei só três e agora eu cozinhei elas e vou reservar uma aqui pra mim comer amanhã e as outras duas eu vou fazer pra gente comer hoje. Beterraba é algo delicioso, né, gente? Só que não quente. Eu não consigo comer uma beterraba quente assim. Eu gosto só de salada de beterraba. Então, eu corto ela em quadradinhos assim, bem pequenininho e coloco ali no congelador pra ela esfriar mais rápido. Que aí esfria mais rápido e dá pra mim comer, né? E é muito bom, gente. É muito bom quando você pega pra fazer uma jantinha caprichada. Por mais que o que você tenha aí seja arroz e feijão e ovo, se você fizer uma jantinha caprichada, eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa, gente. Porque quando a gente faz uma comidinha novinha, é muito bom, né? Se você gosta de comidinha novinha, comenta aí embaixo pra mim. Ou melhor, você não precisa nem comentar, né, gente? Porque todo mundo gosta de uma comidinha nova. E eu amo fazer, gente. Eu amo fazer comida. E quando a gente, assim, faz com ânimo, tudo fica mais gostoso, gente. Sério. Você pode pensar assim, ai, é fim do mês, não tem nada. O que eu vou fazer? Mas abre a sua geladeira. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa pra você inventar, pra você fazer, sabe? Nem que seja um tomatinho, um repolhinho. Então, abre aí, porque repolho sempre dura, né, gente? Por isso que eu gosto de comprar essas coisas que duram. Repolho, beterraba. Então, o que você tiver aí, coloca amor nisso aí que você tiver aí, que você vai ver a comida maravilhosa que você vai fazer. Tenho certeza. Então, tô fazendo uma comidinha simples, sem nenhuma receita elaborada. Mas eu tenho certeza que vai ficar deliciosa, gente. Já falei muito, né? Vou terminar aqui de picar a beterraba. E vou ver o que mais que eu vou fazer. Gente, vim aqui no escuro agora pra conversar um pouquinho com vocês, porque eu sempre gosto de passar uma mensagem em todos os meus vídeos. Sabe, gente? Nem que for pra ajudar vocês em alguma forma de trabalho. Mas também eu quero ajudar vocês emocionalmente, né? Falar as coisas boas pra vocês. Gente, nós como seres humanos, muitas vezes passamos por momentos assim da nossa cabeça de turbulência. Tipo, de medo, de preocupação, dessas coisas ruins que passam pela nossa cabeça, né? E eu sempre gosto de vir falar pra vocês coisas que eu passei, coisas que eu tô passando. E esse momento assim de turbulência, de medo, eu passei, né? Um tempinho atrás, vocês sabem. E, gente, tinha dias que, quando eu tava passando por tudo aquilo, tinha dias, gente, que eu ficava paranoica, sabe? Que eu inventava doenças em mim, que tipo, eu tinha certeza que eu tinha tal doença. Eu tinha certeza que tem... Isso é até uma doença, gente, sabe? Eu acho que o nome é hipocondriamosma. Hipocondriamosma. Eu vou deixar escrito aqui pra vocês. Hipocondriaca, alguma coisa assim. Que são pessoas que acham que, com certeza, tem alguma doença e pronto. E começa a sentir sintomas e começa a ser tudo isso. Aí, gente, eu tava me sentindo assim e a única coisa que eu tava querendo era ter paz na minha cabeça, né? Pensar, não, Deus cuida de tudo, Deus... E aí, quando você começa a pedir pra Deus essa paz, Deus traz essa paz pra você. Eu tenho certeza disso, porque Ele trouxe pra mim, sabe? Que naquele mesmo momento que eu tava passando por tantas turbulências na minha cabeça, passou um tempinho e eu tava com uma paz e sem medo de mais nada. Por quê? Porque essa paz foi Deus que trouxe pra mim, sabe? De tanto eu pedi, Senhor, eu preciso acalmar meu coração, eu preciso confiar no Senhor. E isso é em todas as situações da vida que você estiver passando por algo assim, ruim. Peça pra Deus colocar paz no seu coração. Aí, no mesmo momento que você pedir pra Deus, você vai num lugar bem tranquilo, coloca um louvor pra você escutar e sente. Simplesmente sente a presença de Deus te acalmando. Gente, não existe nada melhor que isso. Naquela época que eu tava bem com medo. Nossa, gente, eu tava... minha mente tava em turbulência mesmo, sabe? Eu pedi essa paz pra Deus e aí Deus foi e me trouxe essa paz, gente. E aí, o que que é essa paz de Deus? A paz que excede todo entendimento. É a paz que mesmo você vendo que você tá passando por algo que não tá sendo fácil, você tá em paz. Você tá simplesmente pensando, Obrigada, Senhor. Obrigada por me dar paz. Obrigada por já ter me livrado de tudo de ruim que pode ter acontecido ou que pode acontecer. Obrigada. E, gente, sério, não existe sensação mais gostosa na vida do que essa paz que excede todo entendimento. Então, se não tiver com essa paz dentro de você, peça pra Deus. Porque quando você receber essa paz, você vai sentir, você vai saber que é de Deus, sabe? Porque é uma paz que, tipo, é uma alegria que você não se controla. É uma alegria que, tipo, Obrigada, Deus. Aí, as pessoas ao seu redor falam, Obrigada por quê? Você tá com medo? Você tá preocupada? E você tá falando obrigada? Sim! Porque Deus tá me dando essa paz. Então, agradeça. Peça essa paz pra Deus. Se você não tá em paz com qualquer assunto da sua vida, por qualquer motivo da sua vida, peça essa paz pra Deus. Porque só Deus é capaz de te dar a paz que excede todo entendimento que significa. Tipo, o mundo tá acabando e você tá em paz. É isso, gente. É isso a palavrinha que eu queria falar hoje pra vocês nesse vídeo. Tenho certeza que alguém, de alguma forma, recebeu essa palavra de Deus, sabe? Porque quando eu tô animada pra falar alguma coisa assim, é porque é Deus que quer falar através de mim. Então, é isso, gente. Nunca deixem de pedir pra Deus a paz que excede todo entendimento. Que ninguém vai entender, mas você vai saber que é Deus, tá bom? Bora lá continuar a janta, porque senão a batata vai queimar, né? Tchau. 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 E prontinho, gente. Gente, ó, o feijãozinho tá aqui já fervendo. O arrozinho tá aqui, ó. Ficou um arrozinho bem vermelhinho, gostosinho, bem temperadinho. E aqui na mesa, ó, eu coloquei a salada, né? A saladinha que eu já temperei de beterraba. Essa daqui que é só um pouquinho de repolho. Batatinha frita e linguiçinha, ó, parecendo de churrasco, né? Bem cortadinha e bem sequinha. E essa daqui vai ser a nossa janta, gente. Uma jantinha simples, gostosa, mas maravilhosa, né? Agora, bora comer. E um refrigerantinho também, né, gente? Ó, esse pequenininho aqui, ó, que é baratinho. Essa guaranita é uma delícia. Melhor refrigerante. Muito bom. Olha o meu pratinho, gente. Maravilhoso, delicioso. Muito bom. Aprovada essa comidinha, hein, gente? Bom, gente, e essa foi a nossa jantinha. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de acompanhar essa jantinha simples. Foi mais pra gente conversar mesmo. Eu acho que, na verdade, foi pra mim passar aquela mensagem pra vocês, né? Que Deus nos manda passar mensagem sobre ele. E é isso, gente, tá? Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like aqui pra mim, de comentar aqui embaixo, tá bom? Porque eu vou ficar muito feliz de saber que vocês gostaram. O meu anjinho tá aqui, ó, comendo, né, vida? Você tá comendo batatinha? É? E é isso, gente. Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Então, faça um almocinho, uma jantinha bem gostosa pra sua família. E é isso, tá? Fiquem com Deus e tchau.